Vem Maria, vem Vem querida mãe nos ensinar A ser testemunhas do amor Que fez no teu corpo sua morada E se abriu pra receber o Salvador Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Nós queremos, ó Mãe, responder Ao amor do Cristo Salvador Cheios de ternura colocamos Confiantes em tuas mãos esta oração Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai